Boa tarde, sejam bem-vindos ao Fórum FNAC. Iremos falar de alguns livros policiais que saíram este ano, que este ano estão em destaque. E livros policiais, porquê? Porque são livros, naturalmente, que gostamos de ler no verão. Pegar num livro, sentar numa cadeira, aproveitar o sol ou a sombra, para nos perdermos numa realidade que não é a nossa. Não é que no resto do ano não o façamos, mas o verão parece pedir preguiça e abstração. Por isso, não é estranho que no verão as vendas de romances policiais aumentem, sejam os mais tradicionais, sejam os thrillers, sejam os mais negros, sejam os mais cómicos, sejam os mais assustadores ou os mais secretos. É esta vontade de abstrair e de se divertir, preferencialmente deixando que as emoções fortes fiquem nas páginas dos livros, o que faz dos policiais a escolha perfeita para relaxar em leitura. Neste verão de 2019, há um regresso incontornável à espionagem. Passam 30 anos da publicação de A Casa da Rússia, e a Rússia continua a aparecer nas notícias, como podendo estar envolvida em várias ações de propaganda e de contra-informação ao Ocidente. Há quem acredite que fez eleger Trump, Trump regressa ao Médio Oriente, como todos os presidentes americanos, para tentar garantir a reeleição, pegando com o ódio de estimação dos políticos americanos, o Irã. A China continua calma e sabiamente a colocar as suas peças no tabuleiro, os terroristas muçulmanos parecem estar mais calmos, pelo menos desapareceram nas notícias, praticamente. A Espanha está dividida e com um franquismo assumido a chegar ao Parlamento. Portugal descobre que há inquilinos a serem ameaçados pelos donos dos prévios, e parece que por cá o seu mundo ainda existe, e que não se um pouco sucumbiu aos anos da crise. Começamos então pelo início. Talvez seja o livro A Casa da Rússia, talvez seja o livro mais conhecido do João de Carrega. e provavelmente por causa do filme com a participação do Sean Connery e da Vichel Pfeiffer. Vamos ver o trailer de Inki Talens. O que está se movendo agora? O que está se movendo? O que está se movendo? O que está se movendo? Eu sou da inteligência britânica. A Máximo nomear as outras, vamos fazer o que. Vamos fazer o que. Vamos fazer o que o senhor está ajudando. Máximo, eu devo dizer o que este leitza está fazendo. É Katerina Olova. O Olova. O que estáis? O que estáis? O que estáis? Eu estou lhe doido, pois nunca descobre o um. Não cabe un pouco, ou até o que se conviveu. A Máximo nomeou um livro. A Máximo nomeou um livro, você me envia um livro. Aí você me envia o seu adorado. Agora você está entendendo. O que é que é o meu filho? É isso que o senhor quer dizer? É ser um herói. É isso que você quer dizer. É isso que você lembra agora? Não, não é? Não, não é? Ela visita o Brasil do Brasil em Mosse. Se você quer dizer, se você quer dizer isso, senhor. O único que o senhor quer dizer era mudar o mundo. Quando você quer dizer que o senhor você não se sabe de nenhum motivo por que um russiano-escrizador Como veem, é um trailer muito datado, há um editor, Barley Blair, que vai publicar um livro de um físico, que aparece ali, da União Soviética, onde são expostas algumas fragilidades do programa. Tal como aconteceu em outros livros do autor, os conhecimentos sobre os serviços secretos britânicos são valiosos para caracterizar o serviço e dar conteúdo à obra, e a relação com os americanos, que aqui é evidente, subserviente, e também com os russos, o jogo de esconde e mostra. E no processo ele conhece uma belíssima Rússia, a Kátia, que acaba por ser também central nesta história. O sucesso do filme fez com que a Casa da Rússia, já tinha mostrado aqui um deles, tivesse variedíssimas edições ao longo dos anos. Há esta do Círculo de Leitores, esta que é uma das originais de Adão Quixote, também, ainda com este grafismo próprio da época. Há esta, quando o filme e o João do Carreiro ficou conhecido, chegou quase a ser falado para o Nobel, que infelizmente, na minha opinião, nunca o teve. Depois, acabou por ser também a edição de Rússia, e finalmente a nova edição da Casa da Rússia, que deverá sair ainda antes do final do mês, e que estará aqui na FNAC, naturalmente. O João do Carreiro, como já tinha dito, é um dos escritores mais admirados pelos realizadores, e além da Casa da Rússia, há outros livros que inspiraram filmes e séries de televisão, ainda passaram recentemente, ou duas, passaram duas recentemente, mas provavelmente o melhor livro dele é A Taupeiro. Tem aqui uma edição antiguíssima, da Europa América, e esta, já da Dom Quixote, que tem vindo a editar os livros todos, do João do Carreiro. E aqui trouxe, e vão perceber a diferença dos trailers de um para o outro, este é provavelmente o filme mais interessante, baseado em obras do João do Carreiro. Tem um mole, que está no topo do Circus, que está lá por anos, e está lá por anos. Eu preciso que você faça algo, você tem que assume que eles estão assistindo. As coisas não sempre são o que eles veem. As coisas não são muito diferentes, você e eu. Nós vamos ter que passarmos nossas vidas, procurando as desigualdades de um outro. Este é provavelmente o melhor filme, baseado em obras do João do Carreiro. E conta mais ou menos, e é o início, digamos assim, da guerra entre os dois chefes dos serviços secretos britânicos e russos. O Carla, o personagem do João do Carreiro, e o Smiley, que se arrepentava mais que a ser, que é o inglês. E foi uma espécie de George Smiley, e eu agora vou falar de um livro, porque é uma história real, não é um romance de espionagem, mas poderia ser, que é este. Portanto, na toupeira, os serviços secretos britânicos estão a tentar descobrir quem é o agente russo que está no topo dos serviços secretos britânicos. E, não sei se, não é uma história. Antónios Gordievski um coronel do KGB no ar da sua carreira lá está, a vida parecia a saída de um dos romances do KV mas desta vez aconteceu mesmo o Alegre tinha subido nas fileiras dos grandes russos serviu na Escandinávia, em Moscou e na Grã-Bretanha ali foi promovido com o apoio depois tenho aqui uma parte de entrevista do autor com o apoio do próprio governo britânico que foi como é que se diz vetando alguns dos nomes da embaixada Bússia em Londres que permitiu que o Alegre fosse subindo na carreira dentro da embaixada britânica em Londres e dentro do KGB pronto, e depois ele acabou por ser chamado a Moscou e quando foi chamado a Moscou foi mais ou menos apanhado o livro O Espião e Traidor do Ben McIntyre não está catalogado como eu já tinha dito como policial de espionagem porque é um livro bem real e apesar disso conta alguma história das histórias mais quentes da Guerra Fria que ainda hoje maneje quando ele regressou à Rússia e foi apanhado havia já um plano um plano de um bala para olhar para os apontamentos havia já um plano de fuga que tinha sido preparado desde o início em que ele foi contratado pelos serviços secretos britânicos e mal ele percebeu que tinha sido apanhado foi acionado o plano de fuga o plano de fuga implicava fugir pela Finlândia ele estava a ser controlado por uma brigada do KGB que tinha um dos elementos era um senhor chamado Vladimir Putin e que pelos vistos ainda tem um ódio de morte e então e então ainda hoje o senhor Oleg continua em casa com segurança e pronto e então depois que houve as várias tentativas de abandonamento em Londres ou espiões ou ex-espiões ou ex-críticos do regime de Putin do regime sub-viva russo tiveram mais cuidado que ele não fosse assassinado este é o autor Bob McIntyre ele conta aqui algumas coisas sobre o livro que eu quero que sejam interessantes lá está embora não sejam um mestre de espionagem e os estudantes do regime o crime o traito é a história de Oleg Gordievski e o caso que o envolvido ele Oleg Gordievski era um trabalhador KGB officer ele era realmente um criatura do soviet system o father era KGB officer o elder brother era KGB officer e ele era brought up em um special compound in Moscow entirely populated by KGB families so ele era of the system mas ele rebelled against it e ele rebelled against it for a number of reasons some of them to do with character simple personality he just couldn't bear some aspect of the communist system he also witnessed the building of the Berlin was serving as a KGB officer in Scandinavia when the Soviet invasion of Czechoslovakia happened in 1968 putting down the Prague Spring and that too had a profound effect on him he was then very slowly and very gradually courted by MI6 they spotted him quite early on as a possible recruit and over a very long time a complicated courtship process they managed to reel him in and he began to produce information of this went on for a decade for ten years both in Moscow and in his postings abroad he was producing an enormous amount of material particularly in London he ended up by a series of rather clever moves getting himself posted to London Britain then by a series of equally clever moves began to sack his bosses one by one and declare them persona non gratis and he began to move up the food chain he ended up being appointed the head of the KGB in London which meant that he had access to the crown jewels he had access to the safe in KGB headquarters in London but it was while he was ascending to this position that Gordievski was betrayed and I won't give away what happens but he was recalled to Moscow he believed he was going back in order to be anointed really as the station chief the KGB station chief in London in fact it was an ambush and he then had to activate an escape plan which had been put in place many years earlier and the escape plan and again I'm not going give away what happens but the escape forms the last part of the story and it is I hope quite a nail biting moment embora embora não seja um romance de espionagem eu creio que será talvez mais interessante que muitos romances de espionagem ainda por cima sidente que sucedeu de facto isto voltando às coisas que são mais ou menos inventadas vindo do tempo da guerra fria ainda a esta história da escola de espiões de Nelson de Mar este livro foi escrito e editado pela primeira vez ainda antes daquela de 1988 e agora foi recuperado pela extensão do marcador num daqueles processos curiosos do mercado do livro que está a surgir em que aparecem ou por edição de filmes ou por séries aparecem uma série de autores como o Gonçaldey com Sid Mechel do Brice Graham ou mais recentes mas que só aparecem agora com o Jeffrey Asher esta é a história de uma escola de charme como se chama no título original que tenta criar pessoas para provocar um ataque no coração da América depois pensei a perceber que isso aconteceu de outra forma por outras escolas talvez não deixar-me três anos de globo e nesta escola os alunos aprendem sobretudo o inglês e a cultura americana e aí há uma série que se chama americans onde também se consegue perceber que isto é provável que existisse este tipo de escolas e o demais faz aqui uma caracterização financiada claro disto pronto e depois claro chega ao fim e o processo consegue impedir que haja o ataque a América um pouco mais para trás por altura da Segunda Guerra Mundial aparece o cenário deste O Sinal da Cruz do Glenn Cooper o Glenn Cooper é um autor que faz aquilo que nós hoje poderemos caracterizar mais ou menos como o fenómeno de Dan Brown portanto tem igreja tem uma história que é uma corrida contra o tempo tem símbolos secretos pronto um padre é raptado por nazis e numa corrida contra o tempo Karl Donovan um professor de Harvard com o personagem de Dan Brown vai encontrar uma organização implacável e vai conseguir detê-la até uma catástrofe para de forma a evitar uma catástrofe apocalíptica que vai tornar também pelo menos um dos dos livros do Dan Brown que é esta luta ainda no campo da espionagem sai creio que é dia 22 o terceiro volume da trilogia do Lorenzo Falcó que é um espião espanhol provavelmente republicano mas que serviu aos franquistas durante a guerra civil espanhola a terceira coleção do Pérez Reberta que é o criador do famoso Alatristi e provavelmente o mais vendido dos autores espanhóis de sempre e que depois de ter escrito muito sobre o século XIX e sobre e sobre o ciclo de ouro e depois mais tarde sobre a Rainha do Sul que também deu origem às suas séries de televisão e novelas mexicanas regressando neste registro de espionagem esta nova coleção traz o Falcó um espião do lado franquista machista torturador cruel sem escrúpulos amoral que por necessidade de efetir consegue ser ao mesmo tempo isto eu estou a citar o autor consegue ser ao mesmo tempo simpático elegante sedutor e divertido Falcó o personagem desta trilogia cujo o último tom é agora publicado esta é a edição espanhola e esta vai ser a capa da edição portuguesa não é escredista mas também não é fascista e acaba por estar do lado dos franquistas simplesmente numa questão de interesse que é uma coisa que quem leu as aventuras do Capitão Alatriste percebe é um título de personagem que o Arturo Pérez de Averter gosta muito o primeiro livro começa que é este o Falcó mesmo começa de uma forma marcante que faz lembrar outro escritor que escreveu em castelhano o Garcia Marques a primeira frase do livro é a mulher que ia morrer estava a falar há 10 minutos na carruagem de primeira classe a ação desse primeiro livro termina no Estoril depois de tudo resolvido e o segundo livro desta trilogia que é o Eva começa em Lisboa depois acaba por se centrar em Netanja tanto em Lisboa como em Netanja nos anos 40 foram centros de espionagem muito importantes até porque não estavam necessariamente ligados a nenhuma das partes da guerra e depois teremos sempre Paris e esta sabotagem passa-se já em Paris Pérez Reberta diz que o divertia imaginar esta trilogia e que neste livro queria manipular personagens da história como a Peggy Gubenheim o Alexander Orlov o André Malraux a Marta Gellhorn a Gerda Taro a Lee Miller que era amante de Man Ray o próprio Hemingway e o próprio Picasso aliás a história principal deste livro é um Falcão a tentar evitar que o Picasso pintasse o Guernic e depois desacreditar uma série de Malraux uma série de autores muito conhecidos comunistas para abrigo do regime franquista o Arthur Peres Reberta como disse até aos 60 anos ele tem 65 nunca quis escrever sobre a Guerra Civil de Espanha que é uma coisa que todos todos os escritores espanhóis sempre quiseram escrever e agora acha-se já com 65 anos acho que já acha que já tem autoridade para escrever sobre a Guerra Civil Espanhola e este é o outro livro dele que é a Guerra Civil contada às mais jovens isto não há edição portuguesa provavelmente não irá voltando ainda mais atrás no tempo e nos policiais que temos para este verão saindo um pouco do registro de espionagem temos este 1793 um romance de estreia de um senhor com o nome Niklas Nat Hortag que é um retrato convincente e feliz do século XVIII em Estocolmo através dos olhos de diferentes narradores o verniz o pó e a pintura da época são retirados para revelar uma realidade assustadora mas fascinante escondida além dos factos secos e dos textos de história com um pé na tradição literária e outro na tradição do suspense o autor cria um género relativamente novo de thriller histórico em que é ao mesmo tempo sugestivo e realista e relata a capacidade de ser cruel em nome da sobrevivência ou da ganância ainda mais atrás nestes policiais de cariz histórico pelo aniversário do nascimento de Leonardo a esta biblioteca secreta de Leonardo voltando ao ano de 1486 em que Leonardo da Vinci se envolve na investigação de um crime com o frado Luca Pacioli um famoso matemático e aprendiz de pintor do Piero de Lafanda de Jessica durante a investigação que decorre no período mais prolífico de Leonardo consegue-se encontrar num livro de referências à última ceia ao aumento de vitrúvio e às máquinas modernas como o contexto da própria história do livro num registro já completamente diferente e mais recente temos este do livro